São Silvestre, faltando menos de uma semana para a prova de rua mais tradicional do Brasil, vamos ver como o pessoal está se preparando para essa grande festa do esporte brasileiro. Neide é uma apaixonada por esporte. E tudo começou durante a difícil infância que teve. Entregue à adoção, ela descobriu no esporte algo que a fazia feliz. Eu me apaixonei por esporte ainda criança, né? Eu fui no campeonato colegial, no Jorge Bruder, que hoje é o NAR, Núcleo de Alto Rendimento, que tinha um campeonato onde várias escolas iriam competir. E tinha um revezamento 4 por 100. Só que eu não fui para a corrida, eu fui para jogar handball. E aí faltou uma menina. Aí o professor me colocou no revezamento e aquele dia eu me apaixonei por atletismo. Pouco tempo depois, meu professor me indicou para eu ir treinar no São Paulo, né? E tudo. E eu me vibrei com aquilo, né? Eles falavam que eu tinha potencial, que eu poderia ser uma atleta olímpica. E aquilo me motivava mais ainda. Mas a vida não deixou Neide trilhar aquele caminho tão desejado por ela. Por conta de algo que ela também queria muito. Dois anos depois, minha mãe biológica apareceu e me pegou, porque eu vivia em adoção. E aí minha mãe falou que eu não podia mais praticar esporte, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a criar meus seis irmãos. E uma motivação que fez com que Neide nunca desistisse do sonho foi a São Silvestre. Em 1975, foi a primeira vez que as mulheres correram a São Silvestre. Era noite. E eu fui assistir. E aquilo me fascinou. Falei assim, gente, essas mulheres correndo aqui, quem sabe um dia eu vou estar aqui correndo. Depois de cerca de 30 participações na prova mais tradicional do atletismo nacional, Neide lembra de uma em especial. Que fez nascer o projeto social que ela montou no violento bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Em 1998, eu corri a São Silvestre e as mulheres me viram numa entrevista, as mulheres da comunidade. E elas falaram, pô, a gente pode treinar com a Neide. Elas me procuraram e quando foi em janeiro de 1999, resolvi que realmente iria treinar essas mulheres. E foi assim que nasceu a organização, né? Só que antes nós não éramos o Vida Corrida. O Vida Corrida, como é hoje, só foi começar pra valer depois de mais um episódio grave de violência na vida dela. Em 2000, meu filho mais velho, meu filho faleceu aqui na comunidade. Ele foi assassinado por uma criança. E era um sonho dele que eu atendesse as crianças da comunidade. Porque eu já atendia as mulheres. E eu não fiz isso quando meu filho estava vivo. E aí, no meu processo de luto, e naquela gana, naquela vontade de mudar, mudar a minha história, porque era muita tristeza pra uma pessoa só, né? Até então, porque eu era viúva, eu tinha perdido meu marido. Também assassinado. Também assassinado na década de 80. E eu pensei comigo, eu tenho que reescrever a minha história. E por que não atender essas crianças? Foi assim que tudo começou. Do luto pela perda de um filho, a alegria de ver a vida das pessoas transformada. Nasceu o projeto Vida Corrida. Vida Corrida pelo que a gente faz e Vida, que é a vida do meu filho. Só que eu não tinha dimensão que o que a gente fazia era tão importante. Até em 2009, ter escrito num projeto e nós fomos eleitos o melhor projeto social do Brasil. Para saber o quanto é importante para essas pessoas o Vida Corrida, é só ouvir alguns depoimentos. A corrida modificou a minha vida e todo mundo na minha casa percebe. Assim, meus filhos, meu marido, meus amigos, todo mundo percebe, elogia. Eu tô felizona. Mudou minha vida. Totalmente. Tô mais feliz que eu vivia muito triste dentro de casa, sem fazer nada, só fazendo serviço de casa e não trabalhar. E agora eu tô me sentindo muito bem, muito feliz mesmo. Mudou tua vida completamente? Nossa, totalmente. Amizades, bem diferente das que eu tinha, que as que eu tinha era de balada. Mas amizade, viajar para correr, viajar para o Rio, que era o meu sonho, conhecer o Rio. Viajei duas vezes para correr e maravilhoso. Eu era uma pessoa fechada, uma pessoa... eu não sabia dar um bom dia. Saber eu sabia, eu só não conseguia, sei lá. E não sabia dizer te amo. Hoje eu sou uma pessoa tão feliz. Hoje eu sorri, hoje eu brinco, hoje eu dou bom dia, hoje eu abraço, hoje eu beijo, hoje eu digo te amo. Eu sou feliz, eu agradeço tudo isso, é o projeto, amei-te. E essa turma vai estar todinha reunida no dia 31 de dezembro, na Avenida Paulista. Se você for participar da Ação Silvestre, quem sabe não esbarra nessa galera simpática e apaixonada pela corrida. Um exemplo do poder transformador do esporte. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para pegar uma arma e sair matando, atirando, vinganças, coisas assim que você ouve diariamente. Mas eu tinha uma arma muito mais pederosa na minha vida, que é o esporte, é a maior ferramenta de transformação social para mim. Porque meu mundo melhor começa com esporte. Essa mesma comunidade que tirou minha família, me deu centenas e centenas de filhos, que é o Vida Corrida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho